Olá meninos e meninas, tudo bem? Quer aprender como fazer esse chaveiro super legal com as silhuetas dos vilões da Disney? Então, continuem assistindo! Bem-vindos a mais um tutorial sobre o filme Descendentes da Disney. No tutorial de hoje eu vou fazer uma coisa super bacana, que são os chaveiros dos personagens do filme Descendentes. Mais precisamente, eu vou fazer um chaveiro para cada filho de vilão da Ilha dos Perdidos. Vocês sabem que no começo do filme a Mal aparece fichando uma parede e ela faz um símbolo, igual esse aqui, que é o símbolo, se vocês prestarem bem atenção, da sombra da Malévola. Cada um dos filhos dos vilões tem um símbolo que costuma fichar por aí. Aqui nesse papel eu desenhei os quatro símbolos. Esse aqui que eu acho o mais legal é o do Jafar, que é um gênio, aquele gênio do mal vermelho, saindo de uma lâmpada. Esse aqui é o da Cruella de Vil, esse aqui é o da Rainha Má e esse é o da Malévola, né? Que é o que a Mal picha por aí. Então galera, eu tive a ideia de fazer chaveiros usando esses símbolos. Eu acho que vai ficar super legal. Então agora eu vou mostrar a lista de materiais que vocês vão precisar. É bem simples, o que é um pode fazer. Não vai usar cola quente, é bem tranquilo de fazer esse tutorial. Você vai precisar de EVAs nas cores que você escolher fazer o chaveiro. Eu vou utilizar mais ou menos a cor respectiva do personagem. Jafar vai fazer vermelho, a Cruella vai fazer a tira de branco e assim por diante. Você também vai precisar de um lápis, né? Para fazer esses desenhos aqui e depois para passar os desenhos da folha para o EVA. Uma tesoura sem ponta para vocês não se machucarem. Vai precisar também desse tipo de anelzinho aqui, ó. Que é o que pendura os chaveiros. Mas caso você não tenha, não tem problema. Qualquer barbante que você passar pelo EVA depois de pronto também serve para amarrar na mochila, colocar na chave, não tem problema nenhum se você não tiver esse aqui. E agora vamos começar o tutorial. A primeira coisa que eu vou fazer é escolher um dos desenhos para passar o EVA, para desenhar no EVA. E depois de desenhar, eu vou recortar. Então agora eu vou desenhar, vou recortar e vou mostrar para vocês como eu já recortei o primeiro símbolo. Eu comecei pelo Jafar. Olha só que legal que ficou. Eu comecei pelo símbolo do Jafar porque eu achei que pudesse ser bem difícil de recortar. E eu tinha razão. Foi sim, galera. Então quando você for recortar o Jafar, se você escolheram o Jafar para fazer, com bastante paciência, com a tesoura, vá com calma para recortar essas partes aqui do meio, que foram um pouco difíceis, e aqui também, porque é bem delicado o EVA quando você vai fazer um recorte tão pequeno, né? Mas enfim, o Jafar ficou pronto. E agora eu vou colocar alguns detalhes no Jafar. Eu jáoquei o detalhe das algemas nos braços dele. Ficou assim. Bem legal, não é? Eu estava pensando em pintar essa parte aqui de cima de preto e também a lâmpada de preto, assim como é no símbolo dele. Mas eu acho que assim ficou bem mais legal. Porque não é para ser a fichação, é para ser um chaveiro símbolo. Não precisa ser exatamente das mesmas coisas. E assim, o vídeo ficou bem mais legal. Então agora eu vou prender a parte de cima aqui, para ele virar um chaveiro. E depois mostro para vocês como ficou. E o primeiro chaveiro já ficou pronto. Olha só que legal. Agora, vamos para o próximo. O próximo chaveiro que eu vou fazer será o da Cruella de Viro. E eu fiz ele em duas cores de EVA, assim. E agora eu vou colar um no outro, para dar esse efeito aqui. Vai ficar bem legal. Lembra quando eu falei que o do Jafar, eu comecei com ele, que ele era bem difícil? O da Cruella também foi um pouco difícil. Mas ainda não competiu com o do Jafar. O Jafar ainda sim foi mais difícil até agora. Então agora eu vou colar e depois eu mostro para vocês como ele ficou pendurando aquela argolinha do chaveiro. Depois de colar e pendurar a argolinha do chaveiro, ficou assim. Bem legal, não é? Agora vamos para o próximo chaveiro. O próximo que eu fiz foi a silhueta da Rainha Má. Olha só que legal que ficou. A coroa aqui em cima, aqui é a parte da gola da roupa dela. E eu coloquei uma maçã bem na frente. Eu achei que isso ficou bem bonito. Agora eu vou pendurar com a argolinha do chaveiro. Ficou assim. Bem legal. Agora vamos para o próximo chaveiro. E esse é o chaveiro com a sombra da Malévola. Bem legal, não é? E aqui estão todos os chaveiros do tutorial de hoje. Bem legal, não é? E agora difícil é escolher qual ficou o mais legal. Vocês conseguem escolher apenas um? Qual deles vocês acham que ficou o mais legal? Escreva aqui nos comentários porque eu vou adorar saber qual foi o campeão de votos de vocês. Beleza, galera? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, clique em curtir. Assim eu vou saber que vocês estão gostando dos meus vídeos. E se você ainda não for inscrito aqui no meu canal, já aproveita para se inscrever. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. Beleza, galera? Até os próximos vídeos. Um abraço do amigo Peter. Tchau!